Olá, seja bem-vindo a mais um Manancial Talks, o décimo. Você que acompanha o nosso canal no YouTube, o Band News FM Rio, ou escuta nas principais plataformas de podcast. E hoje, aqui na Arena Manancial, nós vamos debater a água. Na última quarta-feira, dia 22 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Água, data de extrema importância e tivemos uma semana aí com diversas agendas, inclusive com o lançamento da SEDAC, a gente vai debater também aqui no Manancial. Para isso, presentes aqui no nosso debate de hoje, o Robson Campos, que é o coordenador de controle de qualidade da estação de tratamento de água do Guandu, e também o Pedro Ortolano, que é o gerente de operações da Águas do Rio. A gente vai fazer, digamos assim, um crossover de concessionárias, a SEDAI, que fornece águas para Águas do Rio, Águas do Rio que leva para você aí na sua casa a água com toda a qualidade. É isso que a gente vai debater a partir de agora. Primeiro, Robson, bom dia, bem-vindo ao Manancial. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ao Manancial Talks, à Band News e à Polatec, que está nos assistindo, vá assistir em casa e está assistindo aqui ao vivo. Meu nome é Robson Campos, eu sou coordenador de controle de qualidade da Itaguandu, então é responsável pela qualidade da saída de tratamento da Itaguandu que nós fornecemos à concessionária. A coordenação tem a responsabilidade não só de atestar e garantir a qualidade da água que nós fornecemos às concessionárias e à ponta população, mas como também monitorar todo o Manancial, onde nós captamos a água, desde a transposição do rio Paraíba do Sul, lá em Santa Cecília, até o aproveitamento elétrico da látia, até chegar à cara artificial do rio Guandu, chegar finalmente à captação. Então, é um trabalho grande que nós fazemos para acompanhar a condição do nosso Manancial e a qualidade da água que fornecemos. Pedro, bom dia também, bem-vindo ao Manancial. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço muito, em nome da Águas do Rio, o convite para participarmos aqui e conversarmos sobre esse tema tão relevante e imprescindível para as nossas vidas, para a vida de todos aí que estão nos ouvindo e para o futuro do nosso planeta. Eu sou gerente de operações da Águas do Rio. Lá a gente tem a missão corporativa da gestão das estações de tratamento de esgoto, controle de qualidade da rede de distribuição em toda a nossa concessão, que são 27 municípios, sendo 124 bairros aqui no município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa responsabilidade de monitorar a água em toda a rede de distribuição, dando apoio também às estações de tratamento de água em toda a nossa concessão, em todos os municípios. A gente aqui debate hoje a maior estação de tratamento de água do mundo com o maior bloco que foi adquirido no leilão da CEDAI, no estado do Rio de Janeiro. Começando com você primeiro, Robson, explica um pouco para a gente as ações que a CEDAI vem adotando. Terminamos na semana passada o verão, mas no verão sem a geosmina. Como está sendo feito esse trabalho lá na estação do Guandu? É o segundo ano que nós conseguimos passar, depois de muito trabalho, eu acho que tudo parte do diagnóstico. Nós tivemos naquele verão de 2019 uma água sendo fornecida para a população com um gosto que ficou amplamente reconhecido, um gosto de terra, um gosto de mofo. E o trabalho começou num diagnóstico. Então, qual foi o nosso diagnóstico? Nós temos o rio Guandu, que é um rio que chega ao ponto da nossa captação, ele é o efeito de uma transposição do Rio Paraíba. Entretanto, quando chega na lagoa de captação, por questões históricas, nós temos ali outros rios que aportam na nossa lagoa de captação. Esses rios são rios que é o Rio Ipiranga-Cabuçu, que vai drenar uma parte de Nova Iguaçu, e o outro é o Rio Queimado-Poços, que vai drenar uma parte de Aperi e Queimados. Esses dois rios são rios que têm um aporte considerável de certos nutrientes. E a gente tem, dentro da nossa lagoa de captação, a gente tem uma certa estabilidade, um tempo de retenção elevado, e isso permitia que nós tivéssemos proliferação de cenobactérias e elas iam produzir como subprodutos Mib e Josmina, que dão gosto na água. Não são compostos tóxicos, esse também não é um problema particular do Rio de Janeiro, isso é importante a gente falar. Isso é um problema que acontece no mundo todo, no Brasil, a gente teve várias localidades nesse último verão ocorrendo no Brasil. E é um problema que, e aí por isso a importância do Dia Mundial da Água, porque fala da conservação dos nossos rios, a questão da urbanização, isso acaba afetando a qualidade da água que a gente vai captar. Então, tudo partiu do diagnóstico. Então, qual foi o nosso diagnóstico? Olha, nós temos uma lagoa de captação onde ela tem um tempo de detenção elevado, ou seja, uma partícula que vai entrar no início desse sistema leva três dias para sair. Então, isso tudo facilitava o crescimento de cenobactérias. Então, o que a gente pode fazer? Então, uma das primeiras ações que nós tomamos foi o bombeamento. O bombeamento foi uma das chaves do nosso sucesso. Várias, vou falar algumas aqui, que na verdade a gente pegar em torno de três metros cúbicos do braço do rio Guandu e jogar ele para o final da nossa lagoa grande, que é a lagoa de captação. Com isso, a gente quebra um pouco essa estabilidade do meio e evita que essas cenobactérias se proliferem. Outra questão foram as boias de ultrassom, que também já foi comentado aqui em outras edições do Banancial, que também tem um efeito de minimizar, elas não exterminam cenobactérias, mas elas têm um efeito de minimizar o crescimento de cenobactérias. E também tivemos as unidades de tratamento de rio, uma já em operação no Rio Queimados, com a ideia de minimizar a carga de nutrientes de fósforo que a gente aporta dentro da lagoa. E tudo isso ao monitoramento. O monitoramento tem sido fundamental, então essas foram três ações práticas para a gente evitar. A gente conseguiu evitar nos últimos dois verões isso. E o monitoramento constante, 24 horas por dia, desde a transposição até chegar à captação. A gente tem uma equipe de coleta e uma equipe de analistas totalmente focada nisso. Então, a gente está todo dia coletando. Nesse exato momento, a nossa equipe está lá coletando, está levando para o laboratório para analisar. E esse foi o grande segredo do nosso sucesso. Ações práticas dentro do nosso Banancial e um monitoramento constante, que faz com que a gente tenha a capacidade de prever o que pode vir a acontecer. Acho que essa foi a grande chave do nosso sucesso. E quando nós tivemos o verão com a Josmina aqui no Rio de Janeiro, a CEDAI tinha o trabalho de fazer todo esse tratamento da água no Guandu e fornecer ainda. Esse ano o desafio, digamos assim, ficou um pouco mais dividido. A CEDAI, com todo esse trabalho para entregar uma água com qualidade e agora com a concessionária Águas do Rio também agindo, digamos assim, na entrega da água para o usuário, para o Carioca. Como é que é, Pedro, esse trabalho de vocês ao receber a água da CEDAI? O que vocês estão fazendo também? Explica um pouco para a gente. Ok. Em termos de controle de qualidade na rede de distribuição, nós fazemos o monitoramento em toda a área de concessão, nos 27 municípios e, especificamente aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós recebemos a água da CEDAI, do Guandu, do Sistema Cari, Ribeirão das Lages e nossa operação é responsável por distribuir essa água pela cidade. Em termos de controle de qualidade, nós monitoramos 2.200 pontos aproximadamente em toda a concessão, sendo que em torno de mil deles ficam aqui na região metropolitana. Então, nossas equipes, elas percorrem diariamente todos esses pontos. Existe um planejamento para a realização dessas coletas e análise da água. Isso é chamado de plano amostral. O plano amostral, ele é aprovado pelas vigilâncias sanitárias dos municípios e, daí em diante, nós fazemos todas essas coletas. Então, nesse momento, enquanto está o pessoal lá do laboratório do Guandu, do controle de qualidade do Guandu, realizando as coletas lá na captação, nas etapas do tratamento e na saída do tratamento, o nosso pessoal também está percorrendo toda a rede de distribuição, fazendo coletas em pontos-chave, já previamente definidos e, como eu disse, aprovados pelas vigilâncias dos municípios, que incluem hospitais, unidades de pronto-atendimento, clínicas, creches, escolas, rodoviárias, pontos de grande circulação de pessoas. Isso nos possibilita garantir, assegurar que a água que saiu dentro dos padrões de potabilidade da Ita Guandu chegue também aos nossos clientes, a população com qualidade dentro dos padrões de potabilidade. Agora, Robson, no Dia Mundial da Água, a gente até debateu um pouco sobre isso, trazendo a projeção do que seria, mas a CEDA inaugurou o Libra lá na estação do Guandu. Qual a importância desse laboratório? O que vai ser feito daqui para frente? O Libra partiu de uma iniciativa e também de um diagnóstico, vou focar muito nessa palavra de diagnóstico, porque a gente tem que partir do pressuposto que eu preciso analisar uma causa para eu ter ações para corrigir esse problema. Então, o nosso problema no verão de 2019 foram essas substâncias que causam desconforto, gosto na água, elas não trazem um problema para a saúde, mas causam desconforto. Você quer beber uma água, você quer beber uma água sem gosto, é natural, e é essa água que é o compromisso que nós temos fornecer à população. Então, o Libra, que inclusive tem uma história aqui com o Manancial, esse nome foi dado aqui no Manancial pela equipe do laboratório, nós fizemos um brainstorming aqui, foi aqui que surgiu esse nome, inclusive com o apoio de outras equipes da CEDAI, equipe da comunicação da CEDAI, e ele quer dizer o seguinte, é um laboratório de investigação biológica e rastreamento ambiental, ou seja, qual o foco? Nosso foco é rastrear possíveis, então, sempre a questão de atitude preditiva, o que pode vir a acontecer, rastrear ambientalmente, ou seja, o que pode vir a acontecer na nossa captação. E, para isso, a CEDAI comprou o que há de mais moderno em termos de equipamentos, que é um cromatógrafo líquido, um cromatógrafo gasoso, acoplado a um aspecto de fotometria de massa, são palavras complicadas, mas são equipamentos de última geração, são equipamentos que pouquíssimas empresas de saneamento no Brasil têm, é uma coisa que eu gosto sempre de falar em geral, empresas de saneamento ou terceirizam suas análises, ou montam um laboratório que fica fora da estação de tratamento e enviam essas amostras para esse laboratório. A CEDAI apostou em fazer isso dentro da estação de tratamento e com razão, porque a gente está falando da amostra que são tratamentos de água do mundo. Então, se a gente está falando da amostra que são tratamentos de água do mundo, a gente tem que ter um laboratório à altura dessa responsabilidade. Então, esse laboratório foi construído, projetado por várias mãos dentro da CEDAI, aproveito até aqui o momento para agradecer essas várias pessoas que participaram, com esse compromisso de a gente garantir a segurança hídrica e garantir a qualidade da água que a gente fornece à população. Agora, Pedro, com esse trabalho que a CEDAI vem fazendo também na ponta, com tecnologia e tudo mais, qual a diferença que a Águas do Rio já percebe e como é que é feito esse trabalho também junto com a CEDAI, um monitoramento mais constante, mais intenso, que a gente lembra no período da geosmina, tinha dificuldade também da CEDAI identificar o problema da geosmina. A gente combateria os FM como rádio junto com o usuário final da água, era aquela reclamação de que a água está com uma coloração estranha, está com um cheiro estranho, está com um gosto estranho, e a CEDAI falava, não, no nosso monitoramento isso não aponta. E, de um tempo para cá, o monitoramento está vencendo o diário, então esse monitoramento aponta rapidamente e pode agir de maneira mais rápida. Qual a diferença que a Águas do Rio percebe também com a CEDAI investindo nesse processo? É, desde que assumimos a concessão em novembro de 2021, não houve nenhum problema, felizmente não houve problemas de gosto e odor na água distribuída pelo sistema Guandu, isso fruto do trabalho desenvolvido pelos profissionais da CEDAI, assertivamente. E quando atualmente, caso exista alguma reclamação, essa reclamação chega para Águas do Rio, na sua central de atendimento aos clientes, aos consumidores de água. Então, nós não, desde o início da concessão, não temos recebido nenhuma reclamação. E o nosso monitoramento, nós também fazemos na rede de distribuição diversas análises, incluindo gosto e odor também, todas elas têm apontado a água dentro do padrão. Tanto as análises realizadas na estação de tratamento de água, quanto aquelas realizadas na rede de distribuição, elas são definidas, né, os parâmetros e a frequência de análise, eles são definidos por uma portaria do Ministério da Saúde, é uma legislação federal de número 888 de 2021, define quais são os parâmetros, quais as periodicidades realizadas. Então, a diferença entre o monitoramento da ETA e da rede diz respeito a esses parâmetros e as diferentes frequências, né. Então, por exemplo, na estação de tratamento de água, enquanto são realizadas análises de cor, turbidez, cloro residual, flúor, a cada duas horas, e normalmente as concessionárias acabam fazendo até numa frequência maior, né, nós na Água do Rio fazemos de hora em hora, nas unidades em que nós temos o tratamento, em outros municípios. Na rede de distribuição, nós fazemos essas análises em todas, todos os pontos de coleta, inclusive, também análise bacteriológica. Então, muda, muda um pouquinho o tipo de análise, mas o tudo em prol, né, de levar, de garantir, assegurar que a água esteja dentro dos padrões de potabilidade. Explica só um pouco para a gente, que você estava trazendo essa diferença, né, da estação de tratamento, das bases que a Águas do Rio tem também, só para quem está acompanhando a gente ter um pouco dessa noção, né, que a gente vê, como aqui ao fundo, bem pequenininho, no telão, o guandu, aquele gigantesco, armazenando água, tratando água, e aí sai uma tubulação que chega para a Águas do Rio. Como é que é feito esse processo de distribuição para o usuário, né? Chega um encanamento gigantesco, vocês começam a distribuição, não tem outras bases, até para fechar, para fazer uma manutenção em uma área. Como é que é feito esse processo todo? Isso, é. A rede de distribuição como um todo, ela é composta por adutoras, que são tubulações de grande porte, né, normalmente acima de 300 milímetros, e tubulações de menor porte. Ao longo de toda a rede de distribuição também existem elevatórias, estações elevatórias de água, para possibilitar que a água vença desníveis no terreno, né, e ganhe energia para poder chegar até todas as áreas, né. Existem reservatórios, para garantir também a estabilidade do abastecimento, para que a água, nos pontos mais altos, ela ganhe energia, e possa depois também, por gravidade, atingir diferentes pontos para que a população receba. Então, a CEDAI, ela é responsável pela produção da Itaguandu, e o sistema Guandu, ele é dividido, subdividido em duas, na saída do tratamento, ele é subdividido em duas subunidades, né, que é o sistema Marapicu e o sistema Lameirão. Basicamente, de modo geral, aí, mais ou menos 50% da produção vai para cada sistema. Então, a Águas do Rio assume a partir, na sua área de concessão, assume a partir do reservatório do Marapicu, e a água chega também para a Águas do Rio por meio do canal do Lameirão, né, do túnel canal do Lameirão, e nós recebemos, esse túnel, ele vai se, ele atravessa desde de Santíssimo, né, em Campo Grande, na região de Campo Grande, até aqui o reservatório dos macacos, na Zona Sul, né, e a partir desses grandes sistemas, né, do sistema do túnel canal Lameirão e do sistema Marapicu, a Águas do Rio opera toda essa rede complexa, né, de distribuição que inclui tubulações de grande porte, de menor porte, até a chegada na casa da população. E quando nós fazemos o controle de qualidade, nós fazemos em diferentes pontos de toda essa rede, assegurando que em todos os pontos a água chegue com a devida qualidade, dentro dos padrões de potabilidade. Era isso que eu ia comentar, né, porque é uma manobra totalmente complexa, e que não basta a água sair com qualidade de um determinado ponto, né, no meio do caminho podem acontecer problemas, e a gente sabe que no Rio de Janeiro, algumas áreas tem o furto de água, e às vezes uma perfuração pode acabar alterando a qualidade da água, ou uma tubulação que já esteja mais debilitada, que necessite da troca, altera o gosto, então por isso é importante esse monitoramento constante dela, né? Isso, exatamente. E além do monitoramento da qualidade, Águas do Rio vem investindo bastante no monitoramento de vazão e pressão na rede de distribuição. Então, por meio do monitoramento da pressão, é possível detectar vazamentos ou furtos de água de grande porte, né, a tendência, o objetivo é se manter a pressão o mais uniforme possível na rede de distribuição. E por meio desse monitoramento da pressão, caso se detecte uma queda brusca, né, na pressão a gente consegue identificar um possível vazamento e as equipes poderem atuar, né, prontamente, para que haja o menor impacto possível também em termos de, estamos falando aqui de qualidade, mas também de quantidade, né, para que possamos resolver esse problema o mais rápido possível e evitar transtornos para a população no recebimento da água. Agora, Robson, a Josmina trouxe para a CEDAI também, digamos assim, um problema financeiro lá atrás, né, 170 milhões foram economizados com a retirada do carvão que era colocado na estação do Guandu, só de carvão, 170 milhões, e aí outros processos foram implementados. Entre eles, o sommelier de água, né, que é uma coisa que, em termos de custo comparado a um carvão, é muito mais fácil você ter uma pessoa ali experimentando a água diariamente, sabendo como é que está a qualidade da água para agir de uma maneira mais preventiva. Explica um pouco para a gente esse trabalho também e, obviamente, já falou das boias aqui, que fazem o monitoramento do Guandu, mas o sommelier de águas também é um trabalho que a gente sempre exalta aqui, que é de extrema importância. Eu queria só complementar um pouquinho aqui a resposta do Pedro, que é sobre o contrato de interdependência que a CEDAI tem com as concessionárias, né. Existe a portaria 888, que é a que vai normatizar para a gente o controle de qualidade da saída do nosso tratamento, né. Mas a CEDAI faz muito mais do que isso. A CEDAI acaba tendo frequências e monitoramentos maiores do que está previsto na legislação, pelo entendimento que isso torna a Itaguandu, né, e a CEDAI, no fim das contas, né, permite a gente tomar ações rápidas diante de situações, né, porque a gente está lidando com um manancial complexo, né. A gente está falando ali do Rio Guandu e de outros rios que estão vindo ali da Baixada Fluminense. Então, é um manancial complexo, então a gente acaba monitorando muito mais do que previsto, né. E as concessionárias são nossas parceiras por monitorarem junto, né, conosco, também as saídas de tratamento para atestar a qualidade de água, né. Em relação ao somelho de água, né, nós economizamos aí, né, em torno de 170 milhões, né, de aplicação de carvão ativado, que é um tratamento avançado, é bom, e a Itaguandu, ela tem, está lá, a estrutura para a gente dosar carvão ativado, a gente deseja que não, a gente não precise mais dosar carvão ativado, aliás, o nosso trabalho é todo para esse, né, mas é bom a gente ressaltar que a Itaguandu é uma das poucas estações de tratamento de água do Brasil, do mundo, que tem essa tecnologia para o volume de água que nós temos, né. Além disso, nós temos a capacidade de fazer pré-oxidação, então, a gente está falando de uma ETA convencional, mas também com capacidade de fazer um tratamento avançado, que é algo também inusual, e eu acho que cabe a gente destacar isso para o nosso ouvinte, né. Em relação ao somerê de água, ficou conhecido como somerê de água por conta do vinho, né, mas é uma técnica analítica, ela é normatizada por uma associação, né, nós somos de laboratório, nós temos um guia que nós chamamos de estandar, chamamos não, ele é conhecido como estandar métodos, ou seja, métodos padrão para análise de água, e o painel sensorial, que é o nome técnico do somerê de água, é uma técnica analítica, né, então, assim, eu costumo falar, não é nada que saiu da nossa cabeça, não é nada que foi inventado, não, é uma técnica analítica. Ela foi muito implementada, no Brasil era usada na Sabesp, em São Paulo, Sabesp de São Paulo também já teve problemas de gosto do ano passado, né, e também no Rio Grande do Sul, que também há alguns episódios também já foi utilizado, mas é mundialmente usado, tá, por empresas de água, e é uma técnica que também é usada em outros ramos da indústria, alimentos, bebidas, né, você usa a análise sensorial. A análise sensorial está baseada, né, numa ciência que é a ciência dos nossos sentidos, né, e que é a ciência que nós, na nossa língua, nós temos receptores para alguns padrões de gosto, né, e no nosso sentido do olfato, nós também temos receptores para alguns tipos de odor, né, todo mundo que já passou por uma visita num aeroporto já deve ter visto, né, lá o pastor alemão, o cachorro lá da Polícia Federal fazendo a inspeção, aquilo ali é uma análise sensorial, né, Então, nós também implementamos na Itaguandu, foi fundamental para a gente, né, porque a gente tem um arcabouço de técnicas analíticas para a gente garantir a qualidade de água, né, então, e tem também um painel sensorial que é como se fosse aquele cego final. Olha, essa água que eu estou fornecendo para a população, ela é isenta de gosto e de odor. É claro que a água, a gente sempre fala, a água não pode ter gosto, não pode ter odor. A água pode sim ter gosto e odor, né, é normal, você compra uma água mineral, você bebe uma água lá, num sítio que você tem, você vai perceber que essa água tem um gosto, né. Não teria diferentes marcas de água mineral, né. Mas quando a gente fala assim isenta de gosto e odor, é gosto e odor vegetável, tá, ou seja, aquele gosto que vai causar uma alteração estética, né, uma alteração sensorial, sua como usuário, aprovar aquela água, né. Então, essa é uma técnica que nós utilizamos diariamente no Itagundu, né. Nós temos uma equipe altamente capacitada e treinada para algumas substâncias, que são as substâncias alvo nossas, que é a amíbe e geosmina, que dão esse gosto desagradável na água. Então, nós temos uma equipe técnica completamente treinada e focada em provar essa água. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa análise de gosto e odor, que tem a prova da água tratada, que nós vamos fornecer, né, para as concessionárias, né, e tem uma menos nobre, que eu não... Eu costumo não falar. Tem uma análise menos nobre, que aí não é a questão de gosto, né, mas de odor, né. A amíbe e geosmina dão um odor de mofo ou de barro à água, né. Então, você, quando você tem uma água bruta, uma captação, uma água bruta qualquer, ou seja, uma água que a gente vai captar, né, e você quer uma análise rápida, né, rápida, né, ou quer uma coisa muito rápida, você pode levar ao nariz e fazer a prova do odor para ver se tem essa substância ali, né. É uma análise menos nobre, né, mas também é muito importante para a gente garantir a qualidade de água da população, né. Então, é uma equipe treinada, é uma equipe que a gente tem alguns critérios, né, a pessoa não pode ser fumante, a pessoa tem que se privar de tomar um cafezinho, de comer um doce, né, tem que se privar de algumas coisas, né, antes de participar do teste, mas é um trabalho que... que dá um prazer para a gente, porque a gente está ali sabedor que aquela água vai chegar para a população, a população vai provar aquela água e a gente está ali garantindo que aquela água está isenta de gosto e odor. Agora, Pedro, em relação a um dos desafios também da Águas do Rio, que é a despoluição da Baía de Guanabara, como é que está sendo feito esse processo quando a concessionária assumiu com essa responsabilidade? Obviamente que não é todo o entorno da Baía de Guanabara que é de concessão da Águas do Rio, mas, mesmo assim, houve essa promessa de que vamos despoluir a Baía de Guanabara, entregar a Baía de Guanabara à população como era no passado. Como é que estão as etapas e até que ponto a gente pode falar que a partir do ano X a Baía de Guanabara vai estar despoluída? Realmente, esse é um dos grandes desafios aqui pensando em objetivos de desenvolvimento sustentável e objetivo de todos nós, enquanto profissionais do saneamento também, que é a despoluição da Baía de Guanabara. Então, a Águas do Rio, ela vem investindo nesse objetivo e em algumas frentes. A primeira delas é a melhoria e a ampliação das estações de tratamento de esgoto que estão no entorno da Baía de Guanabara. Então, a Águas do Rio, ela possui oito municípios em sua área de concessão que estão entre os municípios que abraçam ali a Baía de Guanabara e, portanto, estamos investindo na melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto já existentes. Então, para citar um exemplo, a estação de tratamento de esgotos da Alegria que fica aqui no Caju, ela foi recebida por nós com uma capacidade de tratamento de 2.500 litros por segundo. Então, nós já, além das melhorias que já começamos a fazer na estrutura existente, nós também já estamos com um projeto executivo para ampliação até 2026 para 3.600, 3.610 litros por segundo, que é um aumento significativo de aproximadamente 45%. Então, essa é uma frente investindo na ampliação, melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto. Agora, em março, foi concluída a limpeza do interceptor oceânico, do I.O., que passa ali e coleta o esgoto desde a Glória até Copacabana. Então, foram retiradas 2.000 toneladas de lixo do seu interior. Isso permite que o nível de esgoto, que o interceptor trabalhe com o nível de esgoto mais baixo, tenha maior, trabalhe num regime de maior fluidez, trabalho livre. Só desculpa te interromper, mas esse túnel ali em Copacabana cabe em dois carros lado a lado, um caminhão é algo gigantesco. Ele é gigantesco, ele tem mais de 3 metros de diâmetro, e ele coleta todo o esgoto ali da zona, maior parte do esgoto da zona sul, leva para a elevatória do parafuso e dali para o emissário submarino de Ipanema. Então, ele trabalhando num nível mais baixo, isso faz com que a gente evite, nos momentos de maior chuva, qualquer tipo de extravasamento que possa ocorrer. Então, isso melhora, já traz benefícios ali para a qualidade das águas de Flamengo e Botafogo. Então, no ano de 2022, já foram obtidos alguns dias ali de balneabilidade na praia de Botafogo, que não acontecia há muitos anos. Além disso, até em cinco anos, no investimento de aproximadamente 2,7 bilhões, será feito um cinturão de coleta de esgoto nesses municípios, nesses oito municípios, que abraçam a Baía de Guanabara, impedindo que o esgoto chegue até a Baía de Guanabara e também um investimento de 10 bilhões para a implantação do sistema de esgotamento sanitário em todos esses municípios, incluindo a construção de novas estações de tratamento de esgoto também. Então, alguns benefícios que já foram notados, como eu falei, essa bauneabilidade que apareceu ali na praia de Botafogo. Teve um estudo publicado pela Folha de São Paulo, que mostrou que a praia da Ribeira, em Paquetá, também voltou a apresentar o índice de bauneabilidade e houve melhoria da bauneabilidade em 14% dos pontos de monitoramento do INEA. O INEA, que é o órgão ambiental aqui do Rio de Janeiro, ele é responsável por fazer o monitoramento da bauneabilidade das praias. e ao longo do ano de 2022, a gente já encontrou uma melhoria em 14% desses pontos. Então, é um grande desafio que a gente vem cumprindo aí com afinco para garantir o alcance dessa meta. Na semana passada, depois de nove meses, foi a vez da Praia do Flamengo também, né? Serpo e a Praia para o banho. Uns dois trechos analisados pelo INEA. E na semana passada que a gente teve agora, nessa semana, com frente frio, o mar está muito mais agitado, mas no período pré-chegada de frente fria, praticamente todas as praias do Rio de Janeiro, tirando Praia de Botafogo, um trecho da Praia do Leblon e na Ilha do Governador também, a gente teve todas elas liberadas para o banho. Foi um fim de semana daqueles e algumas áreas com o mar cristalino, né? Então, a gente observa já isso no Rio de Janeiro. Agora, uma pergunta para os dois, falando um pouco mais do futuro. o que as empresas nas quais vocês participam do trabalho pretendem fazer daqui para frente nesse desafio constante, intenso, de trazer água com qualidade e metando os problemas que a gente tem no Rio de Janeiro, mas emprego de tecnologia, quais são os próximos passos que vocês estão trabalhando para ter uma água melhor? Na Itagundu, a gente tem um pacote de investimentos em torno de 800 milhões para modernizar a estação e, com isso, garantir cada vez mais a qualidade, a segurança da água que a gente está fornecendo para a população. E temos a obra do Novo Guandu, que é uma estação que está sendo projetada, a obra já está lá, a gente já tem, enfim, o projeto já está em andamento, e é uma estação que era totalmente voltada para o fornecimento de água para a Baixada Fluminense. Então, isso vai permitir para a CEDAI, junto das concessionárias, garantir a segurança hídrica do nosso sistema. Em termos de controle de qualidade, em termos de monitoramento, a nossa ideia é cada vez mais ampliar o nosso escopo de monitoramento e chegar cada vez mais a concentrações mais baixas e ter ações preditivas para ter cada vez mais uma água. Eu gosto de falar que o nosso foco é melhoria contínua. Eu acho que a gente trabalha num setor que é um setor que a gente é diretamente, as pessoas são diretamente afetadas por aquilo que a gente faz. E é um setor que envolve também o meio ambiente. Então, o nosso foco não é nunca ficar estável, o nosso foco é sempre melhorar, então o nosso foco é sempre a melhoria contínua. Então, enquanto CEDA, estamos trabalhando isso fortemente na Itaguandu, nesse pacote de modernização, na Itaguandu para a gente garantir o fornecimento de água a médio e longo prazo, que acho que esse é o nosso foco, e em termos de controle de qualidade, garantir que essa ampliação da nossa capacidade também seja acompanhada de qualidade. Então, foco em melhoria contínua. Eu também queria destacar um outro fato que, como a gente está falando do Dia Mundial da Água e da conservação dos nossos mananciais, que a CEDAE tem um projeto que também já foi sempre falado aqui, mas é bom a gente falar novamente que é o Replantando Vidas, que é um projeto muito importante da CEDAE, em que o foco é a conservação dos mananciais e dos nossos rios. E isso vai afetar a nossa vida. O Pedro estava falando sobre a questão da vulnerabilidade. Nós trabalhamos em empresas que há um interesse público cada vez maior, há uma cobrança cada vez maior por transparência de dados, de informação. Então, acho que o nosso desafio é estar à altura desses novos desafios cada vez mais, ampliando a capacidade do nosso sistema e mantendo a qualidade de água. Pedro, e Águas do Rio, o que pretende fazer daqui para frente? Águas do Rio vem implantando sistemas de monitoramento online da qualidade da água, então nós já temos um sistema que mede a qualidade da água no reservatório dos macacos, então toda água que vem via túnel canal do Lameirão, ela passa por esse equipamento que mede e é transmitido para o nosso centro de operações integradas, o COE, Águas do Rio. Então, qualquer alteração na qualidade da água pode ser percebida imediatamente pelos nossos técnicos e fazer essa comunicação rápida em parceria com a CEDAI. Esse monitoramento online vai ser expandido para outras áreas, principalmente os pontos de entrega de água da CEDAI para Águas do Rio. E nas unidades em que nós temos o tratamento de água também, estamos investindo no monitoramento e na sequência entrada com a automação da dosagem de produtos químicos para garantir segurança operacional, eficiência na sustentabilidade, no uso desses insumos e também o monitoramento online de mananciais e da Baía de Guanabara. Então, tem um projeto de sondas alimentadas por energia solar que façam o monitoramento da Baía de Guanabara. Hoje, nós temos diversas informações chegando no COE, no Centro de Operações Integradas, de bauneabilidade, de qualidade dos rios, que é feita pelo INEA, para que nós possamos medir ao longo do tempo as melhorias que serão fruto do nosso trabalho. Então, é nisso que estamos investindo e também buscando a melhoria da qualidade também nos locais onde nós temos a captação da água, fazendo projetos de plantio, de recomposição da vegetação nativa, um projeto que está em construção para recuperação de aproximadamente 140 hectares de vegetação nativa em Maricá e Magé. A gente está chegando já na reta final desse nosso manancial. Gostaria de pedir para os dois uma palavra final também em relação ao uso consciente da água. A gente fala aqui que tem um farto fornecimento de água. O Rio de Janeiro, graças a Deus, a gente não vive um problema de escassez de água como em outros estados. Há um bom tempo isso já não acontece aqui, mas a população também tem que ter esse uso consciente. Eu queria passar para vocês a palavra final e também com a mensagem em relação a isso. Pode conversar contigo, Robson. A água que a gente fornece à população é a água do Rio Paraíba do Sul. É óbvio que tem outros aportes de alguns rios que vêm na Baixada, mas é a água do Rio Paraíba do Sul. É o principal manancial do estado do Rio de Janeiro. Então, nós retiramos quase dois terços de água do Rio Paraíba para a gente abaixar a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a mensagem é use bem a água, porque é um trabalho enorme, há um gasto de energia, os custos são elevados e altos, os investimentos são cada vez maiores, e nós estamos falando de um momento de mudanças climáticas, de emergência climática, onde você tem regimes de chuva que estão mudando, isso tudo pode vir a impactar no futuro, não agora, a nossa capacidade de abastecer a população. Então, a gente tem que cuidar desse bem precioso que é a água. Então, passar essa mensagem para a população, porque às vezes a população recebe a água na sua bica, em casa, na sua caixa d'água, na sua torneira, e às vezes não tem ideia do trabalho enorme para essa água chegar à bica. Desde a transposição dessa água no Rio Paraíba do Sul, chegando na estação de tratamento de água do Guandu, e depois a distribuição para as águas do Rio e as outras concessionárias, a Iguá e a Rio Mais. É um trabalho incansável, onde profissionais estão 24 horas acompanhando, e o uso racional dessa água permite a gente ter mais, inclusive, segurança no nosso sistema. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar para a população é o uso racional de um bem que não é um bem infinito. A gente, às vezes, pensa a água como se fosse um bem infinito, mas, na verdade, a água é um bem que depende muito das ações que nós estamos alterando dentro do nosso meio ambiente. Então, a CEDAI tem esse ramo que é o ramo do replantando vidas, que é um trabalho onde a gente pensa a recomposição da mata ciliar, ou seja, a conservação desse manancial, e, ao mesmo tempo, a gente quer aumentar a nossa capacidade de produção e mantendo a qualidade da água, que é a água que nós fornecemos para a população. Então, use bem, use de forma racional e a água é vida. Diga lá, Pedro. É esse, esse é o recado. A água, embora ela exista em grande quantidade em nosso planeta, é uma fração muito pequena, é aquela que nós podemos utilizar para as nossas atividades básicas e para a manutenção da nossa vida enquanto seres humanos. Então, o consumo racional é fundamental, não despediçar para a água, buscar aquela pequena fração que está sendo perdida em uma válvula mal regulada ou em um condomínio que possui um vazamento ainda não detectado. Então, isso faz parte em diferentes esferas, desde o nosso uso enquanto pessoas na nossa residência, unifamiliar ali, desde o papel de um síndico de um condomínio, até o gestor de uma unidade produtiva, toda a água que nós podemos economizar, ela precisa ser economizada e sendo utilizada de forma racional. E aí, entra o papel das nossas empresas, desde do tratamento e a garantia, a nossa missão de fornecer água em quantidade e qualidade adequada, mas também a conscientização das pessoas. Eu acredito muito na conscientização das crianças, porque elas é quem vão garantir o nosso futuro. E elas tendo essa visão e acredito que isso vem sendo investido nas escolas e as empresas também cada vez mais participando da formação não formal dentro das escolas. Águas do Rio têm diversas iniciativas de conscientização, participação em eventos, isso é fundamental. Eu tenho um filho agora de dois aninhos, no dia da água, ele voltou com uma medalhinha escrita lá eu sou um guardião da água. Então, acho que esse é o espírito da coisa. A gente, desde criança, já tem que crescer com esse sentimento de preservação e de uso racional da água. E no mais, é nós aqui, profissionais, continuarmos trabalhando duro para que a população tenha acesso à água em quantidade e qualidade necessária. Agradecer ao Pedro, ao Robson, a você que acompanhou o Manancial Talks nessa décima edição. Postou, dê o like no vídeo, compartilhe para todo mundo e tem a playlist para você acompanhar também os outros episódios. Até a próxima. Tchau, tchau. Aplausos